O tempo bom agora, e o povo ainda se mardia. Por que? Isso é brincadeira. Eu me lembro que uma vez, eu vim da rua para cá, vim do mato, para cá, vim passear a semana todo dia cortando cabo de inchada para vender para comer um pedaço de bolha, na rua. Porque lá no mato não tinha. E saia do mato a pé? Saia do mato, tinha por um metro. Porque depois eu come bolo. Bolo e banana. Pelo até Deus. Pelo até Deus. E hoje você vê aí, olha. Puta, já foi três bolas aí. E esse trabalhador aí não paga esse bolo não. Não paga esse bolo não. E o pior é que ele tem razão, que toda hora que eu chego aqui, o filho de rapariga está sentado ali, já grita de lá. É, eu não estou dizendo. Café! É, eu não estou dizendo. E hoje não tem café não. Eu vou lhe dizer. Principalmente cadê? A Baiana. Aqui. Aqui, olha. Agora aqui é a figura, viu? Aqui é a figura. Bota pegado. Bota. Bota pegado mesmo, porque não tem outro jeito. Não endurece. Bota pegado. Não endurece. Não está botando pegado. Está botando pegado. Eu não sei botar pegado. Ele está botando pegado aqui. Estamos trabalhando aqui. E a calção se acaba nas pernas. O céu se acaba no fundo. As pernas ficam novas, novas. Deve sentar aí. O cabelo de as costas, é o sereninho. Bota a bunda no chão. Agora pode ser em cima do que for. Aqui está igual o burro da Baiana. Hã? Está igual o burro de carga. Ele não é mesmo. A trabalha aqui é pesada. Não é? Não, aí está pesada mesmo. Aí depois você está botando o que? Porque aí eu já estou devendo a janta hoje. Eita! Eu vou falar de novo. Essa empresa está me devendo uma conta grande. Viu fila da puta. Vocês estão me devendo uma conta grande. Pensa na propaganda. Todo dia é propaganda da Irã. Oh! Guarana bunda porra. Já pensou se vocês estivessem me pagando? Estou acumulando aí, viu? Fila da puta. Mas enfim. Vamos comer um bolinho? Aí, olha. Aí. Com o que? Aí, meu bolo. Aí. Como um bolinho, parece que quem compensa. Você está trabalhando? Não, não. Aí. Por enquanto, não é só para nada não. Até o próximo você vem comigo. Com o migal. Com o migal. Com o migal. Vamos. Bora, torne. Eu quero uma peste desse trabalho. Mas eu estou falando. Se fosse uma... Ah! Se fosse uma amiga, aí eu fico com você. Aí era comigo mesmo. Mas... Ah! Figueiro. Isso aí é quanto aniversário? Acaba deixando de... Entrando um negócio para se alimentar para tomar cachaça. Nem um ceboço. É um fila da puta. Que bom, homem. Vai ver o que estou fazendo, menino. Beber do pão. Beber do pão. Calma aí. Por aí o senhor. Meu amor de... Como é? Pode eu beber lá e eu bebi sozinho. Pode beber? Pode beber o que? Toma, velho. A sua cara é tua. 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 Na hora que... Esses amundiçados estão fazendo isso. E são os amundiçados. Não, mas ele falou que hoje tem o que fazer. Por isso que ele não vai beber. Hoje tu vai fazer o que que tu falou? Quem, oi? Quem? Hoje eu vou jogar ebola. É, eu estou com a ticla. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha lá. Para botar o... Será que a irã é boa? Pegou o copo e levou para lá que é para botar a irã. Olha aí, olha. Já está bem bem. E ficou lá com raiva. Está vendo aí? E levando o copo e entregando essas pétalas. Aí é que ela conseguiu. Eu estou com uma turma de menino lá. Eu estou com uma turma de menino lá. A gente tem um campo lá. Eu vou botar um menino lá para drenar. Jogando bola. Jogando bola? Sim. Então eu fiz um bloco lá na sua casa. Do redor, hein? Viu não? É, eu li você fazendo. Não ligo lá. Mas não sabia para que era aquele mano. Ah, pois ali. Vai lá, valeu. Para que é? Vai lá para uma vez. Ensina não. Uns meninos aí que não sabem o que é bola. Depois vão ficar plato, hein? Não. Ensinar com mim. Ah, sim, mano. Nunca perdi um chute numa bola. Numa pedra. Numa pedra? Numa bola. Ah, não aperta, olha. Não aperta. Não aperta. Não aperta. Quem, eu? Nunca perdi numa pedra. Eu acredito, ué. Pois está bom. Vai lá assistir. Então aí é de família. Não. Nunca perdeu um chute numa pedra? Numa pedra nunca perdeu. É de família. Porque eles devem chutando as pedra. E outro dia nós estávamos lá no Goiás. Tu lembra daquele jogo de futebol que tu chutou uma bola de pedra? Foi de bola de cinco unhas de uma vez. Foi mesmo. Sabe o que é o final aqui, hein? Sabe? Não tem mais uma unha de um dia. Mas eu daqui ainda pede. Foi menor. É porque o senhor estava chutando pedra e eu vou chutar agora de bala. Eu vou chutar e é bola mesmo, é bola mesmo. É futebol, futebol. Pronto, futebol. Bola redonda? Não. Bola quadrada. Vou chutar uma bola quadrada. Depois que eu dou o chute dela que eu deixei ela toda esquadejada. Eu não pego um outro modo eu não deixei ela esquadejada. O que é esquadejada? Guardada assim. Ponto, que nem isso aqui. Está vendo? Uma bola? Sim. Então você está fazendo uma comparação, pô. Dá para comparar uma bola com um pedadinho para... É o chute que eu pego ela aqui. É o chute que eu pego ela aqui. Com bola que só aperta. E tu, Tino? E tu vai pôr de bola? Eu? De futebol. Aí, seu bonzado. Só chuteu a pedra. Não veio dizer que ela roubou cinco, logo em cinco. Não. Eu? Não, eu digo assim. Oxe. Tu é doido. Mas tem no vídeo. Umas quatro... Umas quatro... Olha lá. Não derruba não. Umas quatro vezes que eu joguei bola me dei mal. Digo, agora sabe uma coisa. Eu não vou perder a perna. Eu deixei essa perto de mão. Oxe. Não tem mais para fazer uma bolinha desse tamanho de mim. Quando eu catava lá por baixo aqui, a unha subiu na frente da bola. Eu vou devagar pelo inverno. Eu quero mais negócio com o pé de bola. E que vovô? Jogava bola? Ah, ali era velho. Ali era caceteiro. Era bom. Oxe. Tu é doido. Eu lembro que vovô deu uma testada. Uma vez Pelé. Oxe. Pelé tomou e foi no pateiro. Eu queria ter a habilidade com uma bola. Eu queria ter a habilidade na bola. Faz um traçado aí. Faz. Traçado do pau na boca. Faz. Eu queria ter essa habilidade. Eu queria ter essa habilidade com a bola. Oxe. Eu seria melhor do que o Cristiano Ronaldo. Do que o Neymar. Oxe. O Neymar treinou aqui vovô. Vê quem treinou ele. Oxe. Taca porra. Vovô morreu tem quantos anos, sabe? Quantos anos que vovô? Calma aí. Agora, olha lá. Deixou tudo ensinado. Deixou tudo executado. Deixou o que? Tudo executado. Deu o que? Deixou tudo executado. Tudo o gatiringa? Tudo executado. Deixou o que? Tudo executado. Puta pele. Porra. 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 Deixou tudo disciplinado. Disciplinado. Não está entendendo. O que ela não está entendendo? Aqui lá. Oxe. Brincadeira. Deixou tudo ensinado. Onde você vai até já com satanás dos infernos? Ele deixou tudo disciplinado. Tudo executado. Inexecutado. Oxe. Deixou mesmo. Mais agora não estou entendendo. Então, eu vou fazer o seguinte. Já que ele deixou tudo executado. Vamos executar os palpites de amanhã? Olha. Já está pronto. Tu sabe? Eu agora nas contas. Tu sabe? Caralho. Tu sabe? Eu não pego com uma... Eu não pego com uma... Eu não pego com uma... Não pego com uma... Um padeira, mano. Tu sabe? Eu? Tu sabe? Ah, meu amigo. Ela não está entendendo o que eu sei. Tu sabe? Oh, fila, uma porra. Eu sei. Porra. Escutou agora? Caralho. Porra. Tá bom. Ó. Galera. Desculpa aí. Eu estava comendo. Essa habilidade... Agora... Agora a habilidade do Tiringa com pão na boca é demais, cara. É incrível. É incrível. Essa habilidade. Aqui eu tomo café. Bebo água. Bebo água na boca. Assobia. Assobia. Canto. Com pão na boca. Ah, que lascante. Ó. Galera. Só para deixar vocês... Vocês já sabem. Mas não custa nada eu lembrar. Porque vocês podem estar esquecidos. E quando esquece, vale a pena lembrar. Na Lampions Bet. As melhores cotações do mercado estão aqui, ó. Ganhou, recebe na hora. É assim? É. Ganhou, recebe na hora, cara. Não esqueça. Corra para cima. A minha pega a oportunidade. Clica no link que está aqui abaixo na descrição. E vamos lá. Ó. E para quem não fez o seu primeiro depósito e fizer até o dia quinze desse mês. Vai concorrer a quinhentos reais de bonificação. Para você vir a apostar. Fazer sua fezinha. Brincar. Se divertir. E ganhar um pacotão de dinheiro. Eu... Aquele bolo. Tu gosta de bolo? Ave Maria. Tu gosta? O bolo que eu mais gosto é bolo de dinheiro. Aqui na Lampions Bet tem. Ah. Eu vou te falar uma coisa. Eu só derramo lagunas de fogo. Tu não é doido. Mas vamos falar. Tu é bom de palpite? Eu sou. Então vamos executar aqui, ó. Amanhã Brasileirão Série A. Brasileirão Série A amanhã. As quatro e trinta da tarde. Ceará e Flamengo. Oxe. Flamengo, porra. Que? Flamengo. Será? Será? Ceará não. É Flamengo. Será? É Flamengo. Flamengo amanhã segundo Tiringa. Então vamos para o próximo. As quatro e meia da tarde de novo. Palmeiras e Bragantino. Palmeiras e Bragantino. Empato. É o que? Empato. Fala aí. Fala aí. Sem brincadeira. Empato. Fala aí. Vamos empatar. E vai ser o que? Empato. Empato. Empatar o jogo. Empato. Sim. Empato na Paraíba. Empato na Paraíba. É empato. Empato em seu futebol. Empato na Paraíba. Empato na Paraíba no jogo. Ninguém ganha nessa porra. É isso aí que eu estou dizendo. Que porra dos empatos. Fala aí que porra dos empatos. E vai ser empato de quanto? Hã? E vai ser empato de quanto? Empato, empato, empato. Tem, tem de quanto? De quanto? Empato de quanto? Eu não vou fazer porra nenhuma. Então vai ser zero a zero? Zero a zero. E quem é que vai fazer zero? Tá. Seu rapo. Não, não, não. Tá bom. Vem cá, vem cá, vem cá. Só mais um para finalizar. É... Nove horas da noite. Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense? E Atlético Paranaense. Vai ser empato de novo. Vai ser o quê? Empato de novo. Empato. Empato de novo, tá? Então vamos finalizar. Só mais um, só mais um. Às doze e às... Meio dia e quarenta e cinco. Chelsea e Liverpool. Oxe. Final da Copa da In... Da In... Da In... Da Inglaterra. Da Inglaterra. Final amanhã. Final. Livre. Quem? Livre. Livre, vai ganhar. Que? Livre. Vai ganhar. Quem? É Livre. É quem? Oh! Espera aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você não quer me dizer não? Tu vai... Oh, teu chapéu já está... Ih, você não tem nada a ver com isso. Se meu chapéu já está gemendo de Deus. De tanto... De tanto... De tanto... Só mais uma vez. É Livre. Livre. Livre é quem vai ganhar amanhã. Não tem nada a ver com o seu filho lá. Calma, calma, calma. Espera aí. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. É Liverpool. Galera, oh. Lampios Bet, o site das melhores cotações. E com total confiança é aqui, oh. Bota aí o clinkzinho. Liga... Fala aí como é que o povo tem que fazer aqui. Travou aqui. Hã? Fala aí. Fala aí como é que o povo tem que fazer. Clicar no link... Se inscrever e... E caminhar para a riba da porta. Olha o bolo. Pacote. R$5,00 e R$100,00. Olha, bato maluco. Vocês não estão perdendo o tempo não. Estão caminhando em riba da partura. Entendeu? Vamos ver se não quiser. Então, é o seguinte, oh. Clica no link e a palavra... Código de afiliados que você vai colocar. Agora você... Cu de gambá. Não, não, mas espera aí, porra. Alampeu os Bet. E foi eles, oh, os Fain que falou. Oh, quer ver? Pera aí. Vou colocar outro nome sem ser... Oh, não. Não. Olha aí, oh. Olha aí, oh. E quando acabar esse miserável ainda, eu falei em... 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 Se me destruir para fora, não viu? O que? Se me destruir para fora, para não ter tirado, viu? Se ele me tirar, eu vou arrombar com esse miserável. Porque é uma miséria do nome desse que esse nome não dá para mudar aí. Será que ele fala lá? Fala. Todo mundo sabe. Mas aqui que é aqui, ninguém sabe não. Então, é isso aí galera. Clica no link, oh. E quem não fez, quem... Muita gente se cadastrou e acabou esquecendo. Então, vem aqui com nós e vai concorrer a quinhentão. Oh, quinhentão. Para brincar, se divertir, apostar. E a porra toda... É uma feira que é arrombado. É. Entendeu? Poxa. Dá até para comprar um palito, um pacote, uma caixa cheia de palito de dedo. Está ficando na mão branca da boca, não é? Mas menino, um miserável com medo. Oh. Aquele de azul, ó. Aquele de azul, ó. Aquele de roio. É um rato da peste, velho. É doido. Bora. Olha lá, olha lá. Olha lá. Está trabalhando. Está trabalhando. Tiringa com um pau na boca. Ela é com uma faca no bicho. Está certo. Tiringa é um pau na boca. Valeu, irmãs. Bleiu. tarra put delete que é levante. Tiringa. Tiringa. uso o forno.